Vamos falando de saúde, de vacinação, o tema da vacina contra a covid-19, gente, ainda é palco de muitas discussões, principalmente quando se trata da aplicação das doses em crianças e adolescentes. Nesta semana, a Fiocruz, uma das principais fabricantes de vacina no país, comprovou a eficácia de 90% do imunizante no público infanto-juvenil. A reportagem é do Emerson William. Desde janeiro de 2022, o Ministério da Saúde recomenda a vacina contra a covid-19 para crianças acima dos seis meses de idade. O imunizante é aplicado em esquema primário, composto por duas doses, e é o principal responsável por reduzir o risco de contaminação e evitar hospitalizações em casos mais graves. Porém, a vacina ainda enfrenta uma certa resistência quando se trata do público infanto-juvenil. De acordo com os dados da Central de Imunização, no ano de 2023, em Três Lagoas, apenas 2% das crianças de seis meses a quatro anos foram imunizadas com esquema completo. De 5 a 11 anos, apenas 38%. De 12 a 17 anos, a cobertura atinge 85%. A meta estipulada pelo Ministério da Saúde para estes públicos é de 95%. De acordo com a enfermeira Fernanda Nery, os números acompanham a média nacional. Então, é muito importante que a gente tenha a consciência de ir até a sala de vacinação, não só proteger nós, os nossos entes queridos, mas toda a população que envolve. Porque a vacinação é isso, né? É prevenção. É prevenção contra o quê? Contra as doenças imunossuprimidas. Então, a questão dos índices vacinais, ela está abaixo, isso no território nacional. E a nossa forma de chamar a população é fazendo estratégias, né? De microplanejamento, de território, aonde são os índices mais baixos, qual é a população que está mais vulnerável. A nota técnica publicada nesta semana pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, indica que após monitoramento de resultados obtidos pela vacinação, foi comprovada uma eficácia de 90% nas vacinas Coronavac e da Pfizer, aplicadas em crianças e adolescentes. O estudo também aponta que, em média, apenas 5% das crianças vacinadas apresentaram eventos adversos leves após a vacinação com imunizante Coronavac. Os eventos adversos graves nas vacinas da Pfizer são raros. Apesar de os adolescentes do sexo masculino apresentarem maior tendência de desenvolver miocardite, a chance é ainda 31 vezes menor caso o jovem seja infectado pelo vírus da Covid-19. A vacina também reduz em 41% o risco de crianças e adolescentes desenvolver a Covid longa, condição em que a pessoa ainda permanece com sintomas após a fase aguda da doença, que ocorre em 30% dos casos, segundo a Fiocruz. De acordo com a secretária municipal de saúde, Elaine Fúrio, um dos principais fatores que prejudicam a vacinação é a divulgação de boatos sobre o imunizante. Hoje as pessoas têm muito acesso à informação e muitas vezes elas não conseguem saber o que é fake e o que não é fake. E isso dificulta muito a questão da vacinação, principalmente. A vacina contra a Covid já faz parte do Programa Nacional de Imunizações desde o início de janeiro. Com essa mudança, tanto a rede municipal quanto a rede estadual de ensino estão solicitando aos pais e responsáveis o certificado de vacinação que comprova a aplicação do imunizante no aluno menor de 18 anos. Quem não apresentar o certificado irá constar na lista de pendências a serem sanadas com a instituição de ensino, como orienta a secretária municipal de educação, Angela Brito. A rede municipal, ao efetuar a matrícula desta criança, desse estudante, nós não estamos obrigando a trazer a carteira com a vacinação da Covid já realizada. Mas a gente recomenda que, assim como o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, no caso a Secretaria de Educação, de Saúde, tem solicitado isso. Isso é uma regra nacional, para que a gente evite aí uma futura pandemia ou algo nesse sentido e a gente perder aí crianças. A secretária adverte aos pais e responsáveis quanto à observação às leis. E é importante dizer que as leis, elas vêm primeiro do governo federal, principalmente em relação à saúde, à educação, e cabe a nós cumprirmos. Até então está como uma recomendação da rede municipal. Mas se isso for obrigatório, obviamente que os pais terão que vacinar seus filhos e levar a carteirinha depois para a unidade escolar. Mas em hipótese alguma, e eu quero registrar isso aqui, em hipótese alguma, nenhum estudante foi impedido de fazer a matrícula por não ter a vacina da Covid realizada. E aí